E aí, meu mano, que tem magnífico, tá? Foda o meu amém, ativo o modo do Tom das Arábia Como eu, é um sinal que eu perdi Minha paz, te perdi Nosso caminho juntou solidão Desarmou de tanto que perdi Minha coração desarmou É porque eu me envolvi demais É porque eu quis demais Porque eu fingi demais É porque eu me envolvi demais É porque eu quis demais Porque eu fingi demais Não olha amor, não faz assim, é sem querer Às vezes tem que ser porque, só tem que ser Eu vi preta, foi tudo por você E vi também o que não é, é pra eu ver Não se finge que tá bem Esse desejo eu não der Posso até voltar atrás, vou sentir falta Mas eu sei dentro de mim que nunca mais vai ser igual Não tem mais nós dois Não tem mais nós dois Não tem mais nós dois Te juro que não quero mais Te juro que agora tanto faz Te juro que não volto atrás Não quero mais, não quero mais Não vou mentir Foi foda superar toda essa dor que tu causou aqui Eu desisti Tu nunca partendei, vai saber o que eu passei aqui Foi um balde de água fria Eu só vi o teu sorriso longe Minha alma nunca foi vazia E você fazia como fez por onde? Vai embora e não me lide mais Vê se acha paz Leva um frasco do meu cheiro E um fiapo do cabelo Só não volte atrás Se quiser então faz Pode até tentar Mas nem mais uma vai dar jeito em nós Não tem mais nós dois 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 Não tem mais nós dois